É o plot envolvete que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Avalia assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vem com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam tam É o motivo de ver que mexe com a mãe Pico, 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 logo, coni, se já faz Tão, 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 tão É o bloco invogente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas ali, hein Fica loucão nesse jogo pra gente Aparei assim pra ela Aparei assim pra ela Vai, vai com o bumbu, tam, tam Vem com o bumbu 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 Tchau, tchau.